Vai lá safadinho, vai lá vai 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 Saia safadinho Cadê a outra? Bota que eu danço Saia Para não falar Que solteira cê tá bem melhor Que terminado Vai vir poucas horas Já vou dizer que cê tá No meu pó Cê tá Tama e tá sua cama Vai se perder no labirinto Cê tá Vai dar ligada no passado Vai Vai Volta com cê vai ver Sorriso de capa Uou Se fosse você tão Vem Valer Vem D Transcrição e Legendas Pedro Negri